Eu não sei vocês, mas eu estou desconfiada da 355 em Why The Last You Man. Oiê, eu sou a Carol. Eu não sei, eu não sei de onde é que surgiu essa dúvida, mas é tudo muito misterioso em relação a essa personagem. A gente sabe que ela não teve pai, ela não teve mãe, ela só teve agentes ali que acolheram ela e treinaram ela para ela ser quem ela é hoje. Ela é muito astuta, ela é muito esperta. E claro que não existia pessoa melhor para o York estar junto, se não ela, né? Ainda mais no momento em que está rolando um apocalipse e só existem mulheres. E aí como ela está aí intitulada nessa missão de arrastar o York para tudo que é lugar, para conseguir achar a tal doutora que eles conseguiram finalmente encontrar nesse episódio novo. Mas ao mesmo tempo ela ficou ali muito estranha. Ela quebrou a antena do telefone, que era a única forma dela falar com a mãe do York. E mesmo assim ela quebrou, ela quebrou. E eu fiquei, caralho, o que você está fazendo? Qual é o objetivo dela agora? Com certeza não é só esse. Ao mesmo tempo ela sai, com certeza, na verdade, né? A gente já sabe agora qual que é o objetivo dela, né gente? Encontrar a tal outra mulher que é sobrevivente e cabeça das operações ali, que fazia com que ela e outras mulheres que a gente sabe agora que existem, né? Que estavam ali fazendo várias atividades, né? Dessa agência misteriosa, secreta, amíbe, homens e pretos. Não sei. Mas achei interessantíssimo, porque a interação que ela teve com a 525 foi muito assim, bizarra, sabe? Porque ela mesma falou, ah, o que você vai fazer quando você encontrar ela? Que é a cabeçona, né? A chefona, né? Ah, ela falou assim, meu, eu vou meter uma bala no meio da cabeça dela, entre os olhos dela e acabou, é sobre isso. Porque eu estou de saco cheio de não ter resposta e é isso que ela vai ganhar. E ela, tipo, fez uma cara de bunda e simplesmente não mostrou mais. Ela se despedindo da outra, com certeza ela não matou a outra e a outra estava estribuchando até agora. A série que não quis mostrar pra gente. O que mais me deixou intrigada é o que será que ela está querendo com essa mulher, né? Será que ela quer resposta? Será que ela quer descobrir sobre os pais? Se ela realmente foi ali recrutada em algum momento da vida dela e ela não se lembra? Ou se ela foi ali abandonada pelos pais em algum lugar, algum abrigo e aí eles pegaram ela? Porque a outra diz, né? A 525 fala que ela foi encontrada de uma maneira que eu não tenho ninguém. Numa situação de que você não tem ninguém por você e é por isso que eles pegam, né? Pra assumir toda a responsabilidade pela pessoa, mas ao mesmo tempo criar ali um agente super tuta, mega cheio de lutas. Enfim, faz um preparo muito louco. E aí, eu não sei se é por conta disso. Provavelmente seja porque, vamos lá, a gente já está num momento pós-apocalíptico ali, né? Tentando entender tudo o que está acontecendo. Ela já acha demais pra cabeça dela ter que carregar o York pra lá e pra cá. Fora o Amp, né? A Tira-Colo também ali junto com ele. E aí, ela fica de saco cheia de tudo isso. Talvez seja a válvula de escape dela pra conseguir processar tudo o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, ela ter essa missão. Mas ela também quer ali alcançar respostas que ela nunca teve a oportunidade nem de questionar. Então, eu acho interessante porque mostra um viés da personagem que nem ela mesma sabia que isso ia acontecer com ela. Que ela iria, meu Deus, eu estou só por eu mesma? Não, eu sei que não estou. Então, existe ali a esperança. Tanto que no final do episódio, ela está ali com o localizador, né? Que a gente sabe que fica verdinho. Quando você encontra a pessoa, é mais antes disso, você fica ali só com o vermelhinho piscando. Enfim, existe ainda, né? Esperança dentro dela. A gente não sabe só se o que ela vai encontrar vai fazer dela mais forte. Ou se vai fazer com que ela fique, meu Deus, frustradíssima. Enfim, eu estou tentando descobrir o que ela quer da vida dela. Mas eu estou muito do lado da 355. A interação entre o York e a doutora Ellison, finalmente, que foi encontrada nesse episódio, foi também bem interessante, bem tensa, na verdade. Porque antes deles encontrarem ela, eles passam no lugar ali que ela ficava, né? Antes de tudo acontecer, né? Todo esse apocalipse maluco. E aí, ele enxerga que tem ali um berço e ele fica muito intrigado com isso. E, na verdade, ela só consegue dizer que as mulheres perderam muito e ela, como ser humano, perdeu muito. Porque nós, né, perdemos não só homens. Nós perdemos girafas, nós perdemos elefantes, nós perdemos leões. Enfim, ela vai desabafando ali com ele de uma maneira muito, assim, cheia de sentimento. Mas, ao mesmo tempo, aquele sofrimento que você fica tentando traduzir, né? Porque ela fala nas entrelinhas das coisas que ela perdeu de uma maneira diferente. Porque ela não consegue falar abertamente ainda de todo o sofrimento que com certeza ela passou aí, por conta de tudo que rolou. Mas a interação dos dois foi bem interessante, porque ela não sabe ainda o que vai fazer com o York. Foi incrível, porque ela foi super sincera. Ah, existe a possibilidade, se der certo, se, né? São várias, realmente, digamos assim, ideias do que pode acontecer, especulações do que pode acontecer. E que pode dar certo ou não ali pro York, pra conseguir realmente ajudar ali toda a humanidade. E ele realmente vai ser muito interessante e importante pra tudo isso. Claro que ele ainda é muito pateta, ele ainda não sabe da importância, ele ainda tá procurando a menina lá. Mas, ao mesmo tempo, ele tem, agora, um pouquinho de responsabilidade por conta do impacto que ele tá vendo em outra pessoa. Não sei se você se lembra, mas a série fica disponível toda segunda-feira no Star Plus. Então, é melhor você se inscrever no canal, deixar o like, comentar e ativar todas as notificações do universo. Porque, sim, toda segunda-feira eu tô trazendo aqui review, resenha, o que você quiser chamar do episódio de Why the Lash Man. Então, é melhor vocês ficarem por dentro, pra não perder por nada. Porque eu tô amando o desenvolvimento da série e ela não tem enrolação. Então, em todo episódio, rola um rolê aleatório. Claro que rolou muito mais coisas do que eu falei aqui. E eu quero muito discutir sobre o que rolou nesse episódio total com vocês aqui nos comentários. Então, é muito importante vocês comentarem aqui pra engajar e pra conversar sobre, porque essa série é muito louca. Não esqueçam também de me acompanhar nas redes sociais, pra não perder por nada. Os posts, os reels, os stories que eu tô fazendo por lá. E nas outras redes também. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho